Vou deixar o meu corpo se entregar à nostalgia Aumentar o volume da mais longa melodia Girar o toca-discos e despir a fantasia Sentir a contramão invadir outra pista Vou desligar o telefone e deletar de vez A insuportável nicotina e o intragável raio laser Vou desligar o telefone e deletar de vez A insuportável nicotina e o intragável raio laser Quero dar aos meus ouvidos Outro sentido a rebeldia Enviar a mim mesmo um decreto de alforria Vou revirar os documentos da instigante anarquia Injetar nesse mundo altas doses de alegria A adrenalina O supra-sumo da vida A naftalina O submundo e a monarquia A adrenalina O supra-sumo da vida A naftalina A naftalina O submundo e a monarquia Vou desligar o telefone E deletar de vez A insuportável nicotina e o intragável raio laser A adrenalina O supra-sumo da vida A naftalina O submundo e a monarquia A naftalina 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 Amém.